Você sabia que a comida de orixá atualmente tem a condição de monumento nacional e patrimônio cultural material e imaterial do Brasil? A chamada comida de santo, ela agrega não só a cultura africana, como toda uma cultura da resistência de um povo escravizado no Brasil, que levou a sua fé para a panela e transformou as suas orações em alimento sagrado. Nesta nova série, eu irei te ensinar a cozinhar para o orixá, desmistificando algumas coisas. Eu vou trazer curiosidades, mostrar como é a culinária tradicional yorubá e as similaridades com a cozinha brasileira. Vem comigo nessa nova série que eu com muito carinho trago para vocês, em Dje Orixá. E no programa de hoje, falaremos sobre ele, o Universal ECO, ou como é conhecido aqui no Brasil, o Acaçá. A forma como ele é feio, principalmente aqui, é um pouco diferente da forma em orubá. Mas os ancestrais conseguiram adaptar uma forma que a gente vem fazendo aí há muitos anos e está muito legal. O milho branco em orubá é chamado de Eibofunfun. E uma curiosidade é que o nome como é chamado aqui no Brasil também tem origem africana. Você sabia? Só que vinda da religião Congo, onde é chamado de Kanjika. Então, significa empapado de milho cozido, que hoje para nós é a Kanjika. O insumo do ECO e orubá e do brasileiro é o mesmo. Eles são feitos de milho branco. O ECO, ou Acaçá, é uma comida bem versátil. E o orubá o utiliza para base para as refeições, tanto salgadas quanto doces. Ritualisticamente falando, o ECO é ofertado a todos os orixás. Ele é visto em muitos ebóis e como base quase que principal dos ebóis e orubás feitos pelos babalaôs e pelas elorixás e babalorixás. Então, em termos, o Acaçá tem uma ampla funcionalidade para o yorubá e dentro da nossa religião. Ele é o grande condutor dos nossos pedidos. Tem um termo que eu coloco sempre nos vídeos, nas explicações, que o Acaçá é como uma folha de papel em branco, que vamos impregnando com tudo o que precisamos, os pedidos, as súplicas, e enviamos para os orixás. Ele é apaziguador, emissor do axé da paz e da tranquilidade, da clareza, da harmonia e da uniformidade. E uma diferença e até uma curiosidade que nós vemos, não é em todo local que é usado a folha para enrolar o Acaçá. Existe, sim, uma folha bem larga chamada EUEKÓ. Eu não vi lá na África o uso ritualístico para ela, apenas para enrolar o Acaçá. Porém, hoje, é usado lá também. Saquinhos, ele colocado dentro, eu vi umas vezes, ele é colocado em tigela. Principalmente aqui no Brasil, houve uma grande adaptação. A massa jogada no tabuleiro e cortada para uso. Os próprios africanos, quando vêm para cá, usam, sabem a dificuldade de achar folha de bananeira. Colocado na tigela e você desenforma. É o que eu vou fazer hoje para mostrar a vocês. E também, saquinho branco. E tem casas que até já criaram outras formas. O importante não é a adaptação. O importante é o conteúdo. A massa, muito bem feita, com todo o seu carinho. Vamos agora para a execução. Bom, eu tenho aqui a farinha do Acaçá crua. Farinha do Acaçá, compre tudo de boa qualidade, tá, pessoal? E aqui eu já tenho ela misturada. Água. A farinha que está de molho aproximadamente 40 minutos, uma hora já de molho. Ela está de molho. Eu mexo. E já vou preparar. Ela no fogo. Agora, eu vou com ela para o fogo. E uma forma muito fácil de fazer é você, com a água já quente, colocar a farinha. Eu vou fazer assim, para mostrar a vocês todo o processo aqui no programa. O ECO, ele tem a ver com boas intenções. O ECO tem a ver com a pureza da alma. O ECO, o Acaçá, tem a ver com a folha de papel em branco. Use uma água pura, uma boa farinha de Acaçá. Esteja preparando comida de Orixá com o coração em paz. Se você se aborreceu, se teve algum estresse à sua volta, para, toma um banho, bebe uma água. Não prepare ele assim. A boa intenção, a boa vibração, vai na comida. Se você muitas vezes está chateado e faz uma comida, pode observar que não fica boa. algumas pessoas com sensibilidade passam mal ou se sentem panzenadas, ficam arrotando. Muitas até colocam tudo para fora. Isso, às vezes, tem a ver com o vibracional da pessoa, do local, às vezes, ao qual uma comida está sendo feita. Então, Boas Intenções. Em 15 minutos, já está pronto. Muito cuidado para não borbulhar em você. Geralmente, nós tampamos. Como aqui é uma gravação, tem que ser um pouco rápido, né? Ele já está quase cozido. O ponto, você vai entender bem quando ele soltar da panela. Bom, agora já deu o ponto aqui. E aí pronto aqui, gente. Prático, claro, uma folha em branco que você pode escrever aqui tudo o que você deseja para fazer seus pedidos para os orixás. Seja para ebó, oferenda, seja para consumir, para comer. O ato de comer o bacassá, como eu expliquei, com algum molho em cima, é maravilhoso para que você possa alcançar equilíbrio. Ele te alimenta não só o corpo, mas também a sua alma. Esse foi o nosso primeiro programa aqui do quadro em dia orixá. Eu, com muito carinho, muito prazer, muita honra de estar representando a religião em Yorubá, trazendo conhecimento como eu faço aqui, trazendo um pouquinho de tudo que eu vivenciei na África, é claro, com uma pequena adaptação para que aqui no Brasil a gente possa fazer o nosso melhor. esse é o Ekó, esse é o famoso o acassá, de uma forma bem simples. Eu desejo que aqui no canal com esse novo quadro eu traga para vocês muito mais cultura, muito mais sabedoria e sempre pedindo para você. Vai aqui embaixo, dá o like, se inscreva no canal, comenta, compartilha para que eu, Douté Alexander, Aou e Faixopé, junto com vocês, faça esse canal crescer, mais pessoas serem abençoadas com conhecimento. Eu volto semana que vem e te desejo sorte e axé. E aí